Aqui não se fala, respira-se. Eis a nobre cidade, certo assento, de rebelde sertório antigamente, onde ora as águas nítidas de agento, vem sustentar longo a terra e a gente. Pelos arcos reais que, cento e cento, nos ar se levantam nobremente, obteceu por meio e ousadia de Giraldo, que medos não temia. O aqueduto da Água de Prata, cantado por Camões nos Lusiedas, atravessa monumentalmente a Quinta da Cartuxa, em direção à cidade de Évora, praça forte romana, árabe e cristã, que domina das suas alturas a planície alentejana. A água, transportada por esta complexa obra de engenharia hidráulica, proveniente das nascentes da Graça de Divor, enriqueceu, durante séculos, as atividades agrícolas dos mojos. São 52 hectares de terrenos agrícolas e florestais, que se situam ao redor do mosteiro, para a autossuficiência dos seus habitantes. Assim decidiu D. Tietónio de Bragança, à data da sua constituição, no século XVI. A autonomia económica é um traço característico da Ordem da Cartuxa. Esta vasta área está, por esse motivo, ocupada por oliveiras, sobreiros, eucaliptos e, a maior parte, por pastagem, destinada, em particular, às charolesas de linhagem pura e de cruzamento, durante muitos anos criadas pelos monges. Mais tarde, em 1783, a Ordem da Cartuxa adquiriu a Quinta de Valbon, que havia pertencido à Companhia de Jesus, somando cerca de 32 hectares à área da Quinta da Cartuxa. Em 1962, Vasco Maria Eugénio de Almeida solicitou ao Serviço de Finanças do Conselho de Évora a separação das duas quintas. Entre os bens doados pelo próprio à Fundação Eugénio de Almeida, no acto de sua constituição, em 1963, encontrava-se a Quinta da Cartuxa, à época desanexada da Quinta de Valbon. Esta última passaria a ser propriedade da Fundação apenas em 1975, prolegado testamentário do instituidor. A Noroeste do Mosteiro domina a vinha que está na origem de alguns dos vinhos mais emblemáticos do Alentejo, como o Pera Manca e o Cartuxa, produzidos, antigamente, na Adega da Cartuxa, onde funciona hoje o enoturismo Cartuxa e um dos centros de estágio e dos vinhos produzidos pela Fundação Eugénio de Almeida. Pese embora o seu caráter produtivo e utilitário, a Quinta da Cartuxa constitui um local emblemático no universo da espiritualidade cartusiana. Este espaço evoca a ideia de deserto monástico, que, em certo sentido, acolhe e protege a espiritualidade que amana de Scalacelli. Como escreveu Miguel Torga, quem percorre o Alentejo tem de meditar. E qual o melhor local para o fazer, se não o deserto? O passeio semanal dos monges pelo campo simbolizava algo mais profundo do que apenas uma reunião comunitária e fraterna. Significava uma recriação, quase litúrgica, do caminho até à contemplação pura, realizada pelos padres do deserto, os primeiros ermitas da história. que inspiraram fortemente São Bruno a trilhar o maciço montanhoso de Chateauce. A Quinta da Cartuxa participa funcional e simbolicamente no conjunto do mosteiro, num verdadeiro diálogo entre opostos. Representa o equilíbrio entre a solidão e a comunhão, a natureza e a cultura, o mundo terreno e o mundo espiritual, agregando no mesmo espaço a tradição hermítica e cenobítica dos monges cartuchos. A pintura é a poesia sem palavras. Na próxima semana vamos conhecer Frei Miguel, o pintor cartucho. Fique conosco, que nós ficamos consigo. Música Skun